É, mas a competição eu tô com um batalho, é a última vez, no Rio de Janeiro, o Caíque ganhou um momento muito, muito próximo do Fiogo, aí você é uma olímpia do inverno, ele mostrou que já está no corpo, eu tô competindo há muito, muito tempo, e eu ainda, não só sou, posso ser melhor que você, dos três melhores, mas aí como é que você tá respondendo, tá falando isso? Eu vou mostrar aqui, eu podia ser o terceiro melhor olímpia. Eu tenho certeza que isso não chega aqui. Seria realmente o Diogo Moutinho ganhou duas vezes no Sofonte Nacional, no Sofonte Brasil. O Caíco ganhou duas vezes, ele é bicampeão no Sofonte Brasil. E o Vinícius, Vinícius, Vinícius tá aí? Vinícius tá aí? Vinícius do Lacapá, talvez a Maranhão, a gente não sabe. Falaram que depois da última foto do chefe foi que eu sei que ele ficou com o meu dinheiro. Ah! Não, mas o Vinícius não fica só com a mão, ele tá com horas. Ele falou que ele tem o horário certo pra ficar com a mão no palco. Mas, não sei, o Diogo falou que ele tá com problema meu de marida. Aparentemente o Diogo mostrou a última postagem. Não é oito horas. Vamos ver se o Vinícius aparece. Mas, de qualquer maneira. Vamos ver aí, vamos tirar a camiseta. Vamos ver pro pessoal da internet. Quem eles acham que vai ganhar amanhã? É no sábado? Sábado. Vamos tirar a camiseta aí. Sábado às 20 horas. Sábado às 20 horas. Está com medo tão perfeito? Segura o microfone aí. Vamos ver o físico dos caras se eles fizeram de entra. Roteiro, isso tá tudo meio curtinho. Se está tímido, não é ruim. Tudo. O que tá acontecendo? Eu tô entendendo, cara. O cara tem com o cabelo, o negócio tem com a camiseta, vai estar pra ele. Vai aí. Vai assim, mb. Terceiro melhor vencerzinho do mundo! Diego, Diego! E umas costas fenomenais, como sempre com o Diego, em detalhe. Olha aí, mano, dá pra você colocar uma garrafa de vinho aqui dentro. Caí, você tá olhando? Preocupado ou tá olhando? Eu tô demorando aqui. Mostra aí, Caí. Então, eu tô servindo? Você que eu sou o que eu quero. Não, não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ele veio pra cabeça branca, é bom carro. Não adiantou. Caí, dá pra tirar a camiseta branca? Aê, adianta. Não, 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 não. Parabéns! Foi um dos melhores atletas do mundo aqui para o nosso fronteiro. Let's go, baby! Caí! 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 Segurança diferenciada por Flamengo.